É só isso que eu pergunto pra... No livro sagrado Jesus falou e deixou bem claro Estou em sua porta que insistentemente bato Quem decide abrir na mente e pro coração Faça viver realmente com convicção Quem experimenta pra valer o caminho da cruz Não vive a mercei de quem argumenta contra Jesus De falar se eu tô cansado e o mundo tá cheio Eu não troco o meu perfume de Cristo por nenhum outro cheio Veja bem que o assunto é bem mais profundo Dobrar os olhos e não se enganem com esse mundo Enquanto muitos propagam conceitos imunos Cristo bate na porta da frente e não na porta dos fundos Mas enquanto alguns enrolam pra abrir O mal que abre a janela querendo invadir Sem Jesus na casa é impossível resistir É aí então que tudo começa a fluir Toda uma vida intersambida em depressão Efeito da ansiedade de quem já passou de mão em mão Aí chega o dia de poucos cantar a de ancião Mas na hora do pobre tudo parecia condição Esse vazio só Cristo preenche Só ele tem a medida certa Quem escolhe ser inconsequente É porque eu não quero ouvir o alerta Então me responde porque Muitos não querem dar ouvidos Orgulho e vaidade eu sei Alieno e corromper o sentido O rock é questionador Ele é um movimento de contracultura Acontece que a fé em Jesus Cristo É a maior contracultura do mundo Por causa disso Muita gente morreu no passado E muita gente morre hoje ao redor do mundo O cristianismo não promete uma vida sem problema E ele também não promete ostentação de bens materiais Mas o cristianismo com certeza proporciona uma paz que excede todo entendimento E é exatamente isso que todo mundo quer e que não se adquire com bens materiais ou por classe social Então diante disso é que nasce esse questionamento dessa música Por que? Por que permanecer no vazio existencial? Por que? Em nome de uma bandeira? Em nome de uma ideologia? Em nome de uma manutenção de aparências? Em nome de uma falsa liberdade? Por que? Em nome de uma falsa liberdade? Em nome de uma falsa liberdade? Amém.